Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Quase que deram uma sura nela Vamos reformar esse carro aqui Porque senão nós vamos ganhar fogo aqui Isso, reforma esse carro Porque senão vamos colocar fogo nele Novo motor e pintura Pintar de azul de novo Ela gosta de azul, certo? Ela que escolheu a cor O louco, o que esse helicóptero está fazendo no chão? O que esse helicóptero está fazendo no chão? Que helicóptero mais doido Que desceu no chão aí, ó Eita, helicóptero mais estranho, né? Os pilotos helicópteros aí estavam bêbados Beberam umas antes de embarcar no helicóptero Para pilotar o helicóptero Não sabem pilotar o helicóptero Eles não sabem descer no chão Quiseram pousar ali na minha frente Para mostrar que sabem dirigir o helicóptero Não é assim que se dirige o helicóptero Não pode pousar em qualquer lugar Tem que pousar Eu acho que tem que pousar onde tem um H bem grande, né? Eu acho que é isso que eu aprendi Esse tempo atrás como é que pousa um helicóptero Tem que pousar onde se tiver um H bem grande Se tiver um H bem grande Você pode pousar lá E que lá é o lugar de pousar helicóptero Sim, ela deseja outro encontro Em breve ela não poderá mais resistir Ah Ela disse isso de novo em terceira pessoa Progresso com a Denise Ah, essa dali é a Denise, então É mais Então é aquela dali é a Denise 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 É, eu acho que é mais Progresso Então, hoje por hoje é só Hoje por hoje é só, né? Claro que hoje por hoje é só Qualquer dúvida ou sugestão ou acimação Deixa nos comentários Gostou, clica, gostei Inscreva-se Até o próximo vídeo Um abraço a todos que assistiram Todos que gostaram Todos que não gostaram Todos que odiaram também Todos que não estão nem aí Todos que não assistiram Clicaram e já fecharam o vídeo Um abraço Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho